Na moral, dá um apoio nessa caceta, meu link na descrição vai estar o apoia-se do Flow Podcast, vocês podem dar uma conferida lá que vai ajudar e muito. E me ajuda também, deixa o gostei no vídeo, se inscreva no canal do Ultra Flow Cortes, porque mano, só vai ter corte pica pra vocês, mano. Fique com esse daí e tamo junto. Tem que se valorizar, é isso aí. Moleque é monstro. Eu sei que eu poderia fumar muito, mas... Os caras que... os radicais que eu digo, saca? Você diz os revolucionários da política, assim? É, alguns radicais, tipo como eu cito na música, saca? Ou então os filha da puta, tipo o Sarkozy, saca? Que são personalidades, mano, que são muito radicais e fuderam o mundo, saca? E aí, tipo assim, você querer ser um cara que vai mudar o mundo te torna um radical e aí você entra num paradoxo, saca? Você fala, cara, será que eu que sei o que é melhor pro mundo mesmo? Então eu me esquivei um pouco dessa coisa de herói da sociedade, assim, saca? Vou salvar, galera, corre por aqui. Cara, não sei, velho. Eu acho isso da hora, mano, porque... Não sei o que fazer. Mas eu sinto que essa parada que tu passou, eu passei também, tá ligado? Eu tinha, quando eu era mais jovem, essa pegada também de... Mano, tem que fazer a diferença, o mundo tá tudo errado, que não sei o quê. Mas aí depois, eu também com você, eu fui percebendo que essa parada é uma armadilha, tá ligado? É querer você focar, é tipo, você ver, tem várias pedras enormes que você pode carregar. Aí tu olha pra maior pedra possível, tá ligado? E fala, eu vou arrastar essa porra. Você pode passar o dia inteiro, a vida inteira, arrastando essa pedra, você não vai mexer um centímetro dela, tá ligado? Sim. Essa é a minha percepção, eu acho que... E... Caralho! É isso da hora. Tu viu? A analogia da pedra? A pedra foi foda. Caralho! Mas é que eu acredito hoje, mano, na libertação individual, saca? Assim, na conscientização individual. Eu acredito que eu sendo um exemplo de libertação, é mais importante do que eu te falar, ô mano, se liberta. Eu tipo assim, caralho, aquele cara é livre. É muito mais confortável, saca? Isso é um exemplo, né? Uma referência. A galera pode achar que o salvador deles é aquele cara que tá falando assim, faça isso, faça aquilo. Na verdade, esse cara não é o seu salvador, velho. Esse cara tá defendendo os seus próprios interesses, saca? Quem é seu salvador é aquele cara que te permite ser o que você é, saca? E que te dá espaço pra isso. E pra você ganhar espaço pra isso...